Música Ora boas pessoal hoje trago para vocês uma captura Sim pessoal uma captura não é hábito Eu trazer uma captura mas hoje resolvi Vou trazer uma captura Ora um equipe Olá O gajo desta equipa saiu O outro ficou sozinho Eita sim é grande porcaria É grande merda Desculpa lá mas A bem dizer é grande merda Então fica eu e o outro Olá mas isto aqui Oh parvalhão importas-te subir para o barco Isso E exatamente Vai bora bora Não Isso pisga-te logo Vai traga e bora Isso aqui é parva Eu sei que não é para fazer isto mas pronto É só bora 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 Vai para cima Agora eu subo aqui Isso vai 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 Temos que pescar já aqui minha arminha Temos que pescar já aqui o cusa malinha malinha Cês 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 Temos que pescar já aqui Uma Cê É É Não dá a fazer... Ah, assim está a ficha. Bomba! Ah, vocês querem brincar? Então vamos lá brincar agora. Ai, que eu falhei aqui. Um bocado dos cálculos. Isso. Bora! Boa! Então, querem brincar a gente vão as brincarem. Vamos lá. Eu vou fazer aqueles, pessoal. Ai, tantos. Como é que eu queria chegar ali? Não chegava. Ai, 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 ai. Ai. Ah, tãomakingil poussou por causa de três lugares que eu já vi. podemos ajudar percalucir-a,45 Tenho outro goto, claro que tenho Vai Para aqui, para aqui Para aqui, para aqui Que lá não, que? Olha ali, olha ali Nem vi, meu Os gajos só têm rocket launchers Bora Ah, este capture é muito bacana Vai Então não destrói Ah, pronto Vai pensar que não lhe estava a poder destruir Vá, dá-lhe Cuidado onde eu sou de dar spawn Eu não consigo acertar E agora vou aterrar Ah, não consegui aterrar Pessoal, assim não vale Assim não gosto Eles não me deixam lascar Eu também quero brincar Vai Mas morres ou não morres? Meu! A sério! Eu já estava em terra Eu só quero chegar ali e aterrar Vai Vai, 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 vai Ui Nisso que eu vi Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ah, foi o outro Que o outro que me matou Não tinha visto Nem sequer Tinha visto Será que a gente tem paraquedas? Iá, mas a gente é que tem Eu nem sequer sabia Eu vou apanhar mal Porque sou lixo Mas é já embora daqui Oh, mano Não é que eu vou pegar aqui Muito odião Vamos já embora Está aqui uma rampinha Vamos já por aqui Ah, isso Olha, está aqui o barquinho O mesmo bom Vai, apanha o barco Vai, sobe, meu Deixa de palhaçadas Não, não, não Isso, isso, isso Isso, isso, isso Ah, ah Oh, yeah Bem louco, tio Bem fixe Bom, pessoal Espero que vocês tenham gostado Desta capturazinha que eu vos trouxe Infelizmente o outro O Alessandro O Alessandro O Alessandro Del Perra Não, não É Del Pel Infelizmente ele ficou com menos um membro na equipa Pessoal Tinha entrado quatro Dava dois para cada equipa Infelizmente o da equipa dele saiu Mas bom, pessoal Mesmo assim Espero que vocês tenham gostado Esta captura bem épica É qualquer coisa contra a Maryweather Mas está muito top, pessoal Não se esqueçam Likezinho Já ia bombar Ainda estamos a meio Estão a ver, pessoal Ainda estamos a ver A meio Mas Likezinho Já ia bombar Então Não vos custa nada, pessoal Neste tempinho Assim que a gente fica à espera É só darei um likezinho Então e o mapa Não, não há Pensei Pensei que o mapa tivesse estragado Eu vou se calhar De moto d'água Que é se calhar Um bocadinho mais rápido Vai, vai, vai Vai, vai, vai Isso Agora Dá legal Se o gás vai de barquinho Eu queria ser mais rápido Queria-me buscar ali Brum Infelizmente não foi Não foi como eu estava O pior me estando Aí, oh Atropela-me Toda tua equipe Atropelas-me Está certo Está certo Diz-se depois E agora Eles sabem que a gente estamos aqui E eu morro Pronto Não é O que foi toa Vamos de barco Oh, de barco Bora já aqui Ai, 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 ai Vou já aqui Ai, o barco já ativou Ai, graças Ah, estava a ver Que agora também Não matava ninguém Dá-lhe Isso, já aqui O paraquedas Isso Não, não, não Não, não Não, não Não Peço desculpa, pessoal Vai, vai, vai Então mate-se Ah Não 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 Really, nigga Really Ok Tomas, matas Não, matas Como é que é Como é que isso é feito Eu não desisto tal é sempre chegar aqui BUMBA Vai 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 NÃO Ei ao sério men Na temos que os destruir primeiro que o helicóptero Se não na hipótese BALA 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 NÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃU É sempre dano mesmo assim custa acertar-lhes Ainda me vão acertar com um missile daqueles Vai 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 apanha a mala Apanha a mala Tengo apanha a mala outra vez Boa, 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 boa vou Ai ai ai, o gajo está para trás de mim Fica apanhar já a mota d'água Ur ouggggggggggggggg Geache, da-lhe bem, da-lhe bem Vai, 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 vai Ah, ia, 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 ia Vai cá maluco, não fujas, agora que isto está empolgante Empolgante Ah, não está certo Ah, certo ou não é certo Agora é só apanhar a maleta Olha a maleta ali a boiar, olha ali a maleta a boiar Ainda por cima após parar vem-me a pé de uma moto d'água Tchê, bye Bye Adiós Dá-lhe gancho Oh yeah Pessoal mais uma rondazinha ganha Pessoal acha mesmo que isto não merece um likezinho Claro que merece um likezinho Pessoal e pá esmaguem aí o likezinho Ai Olha esmaguem um likezinho assim como eu esvoguei o boneco contra o barco Ah Já está Oh yeah Yeah Muito fixe Mais um roundzinho Acho que só tenho dois rounds Bom pessoal Espero que tenham gostado de não se esqueçam Como eu já os disse Likezinho pessoal Acho que merecei a 2-0 E sempre podia dar-lhe ali Bem fixe pessoal Espero que tenham gostado de não se esqueçam Like Comentário Dizem aos favoritos E se gostarem muito Combradinho de inscrevaços amigos pessoal É tudo e Fui Tchau 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 Tchau